O mercado de trabalho ganhou novas pedagogas e profissionais de engenharia de controle e automação. A colação de grau, mais uma vez, foi marcada por muita emoção. A formanda Sirlene Maria realizou um sonho, concluiu o curso de pedagogia na PUC Goiás. A colação de grau foi um momento de muita alegria para ela. Para mim é uma emoção muito grande, porque eu passei muito tempo sem estudo, aí voltei. No início eu achei muito difícil, mas aí com a continuidade eu fui gostando do curso e até que hoje é o dia mais importante da minha vida. Foi a conquista e enfrentei muitas barreiras, então foi muito bom para mim. Essa foi a primeira colação de grau no auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades da PUC Goiás. Nossos alunos se sentem muito honrados de estarem aqui hoje, nesta noite, formando a primeira turma de pedagogia aqui da escola. Além dos formandos em pedagogia, também receberam os diplomas alunos do curso de engenharia de controle e automação da PUC Goiás. Foram cinco anos, foi muito bom, a faculdade sempre ofereceu uma estrutura muito boa, todo apoio acadêmico que precisa para os alunos foi oferecido. Foram cinco anos muito bons e produtivos. O curso é novo, foi implantado em 2009, mas já tem formado grandes profissionais. É importante ressaltar que essa engenharia é uma engenharia que busca atender as demandas, sobretudo da indústria e da modernidade, seja da automação de prédios, da automação de tráfico, de trânsito, de residências e principalmente automação industrial. E esse é um dos principais papéis da PUC Goiás, preparar profissionais para o mercado de trabalho. Eles saem prontos para dar início a um passo importante na vida. E por isso, a colação de grau é um momento tão especial. Muita alegria para nós podermos celebrar junto com esses formandos, mais esta solenidade de colação de grau. É de fato, neste momento, que eles vão concluir o curso que fizeram. E que estarão, portanto, a partir de agora, habilitados e habilitadas para o exercício da profissão que escolheram.